Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Daiane Pozzoli e eu estou aqui no canal da Embeleze para contar como que um olhar feminino transformou uma história. E assim que a Embeleze me propôs falar sobre esse tema aqui, na mesma hora eu pensei na minha história com uma amiga minha, que é a Laura. Porque a Laura, através do olhar feminino dela, ela mudou muito a minha vida, muito a minha história. Por quê? Eu estava querendo colocar silicone, né, prótese de silicone, há bastante tempo, devia ter uns 5 anos. Mas eu sempre acabava adiando, mas era aquela coisa que eu queria, mas não queria tanto, senão eu teria colocado até antes, né. E aí eu estava conversando com ela, ah não, vou colocar, não aguento mais, que meu peso é desproporcional, é pequeno, é sei lá o que. Porque a gente, né, a gente coloca defeito na gente, por mais que eu me considere uma pessoa empoderada, com autoestima elevada, mulher poderosa mesmo. Eu tinha essa vontade de mudar porque eu não estava satisfeita com meu peito, assim. Óbvio que não era uma coisa que eu odiava, né, mas era uma coisa que não me deixava satisfeita. E aí a Laura, né, começou a me elogiar e falar que meu peito era lindo, que era proporcional, que não tinha nada a ver o que eu estava falando, que eu era linda do jeito que eu era, ela foi me empoderando, ela foi elevando a minha autoestima. E através desse olhar feminino dela, né, um olhar gentil, um olhar amoroso, um olhar generoso com outra pessoa, que no caso sou eu, eu passei a me ver através dos olhos dela. E aí eu fiquei com aquilo lá na cabeça, sabe, eu pensei uma semana, passou 10 dias, eu falei assim, cara, eu não vou colocar silicone. Porque eu estava vendo que não era uma vontade tão grande e tão genuína. Eu acho que em algum ponto ali eu ainda sofria pressão da sociedade para ter um determinado padrão de seios, entendeu? E é muito louco isso, né, porque a gente está vivendo um momento que a gente está desconstruindo padrões, a gente está quebrando paradigmas e a gente luta muito contra isso, mas ao mesmo tempo aquilo está ali, né, no nosso dia a dia. E foi graças a Laura que eu consegui quebrar esse paradigma para mim e conseguir me tornar uma mulher ainda mais empoderada, mais confiante. E assim, não estou falando que eu nunca vou colocar silicone, pode ser que, sei lá, ano que vem eu coloque. Porque a mulher vive de fases, né, gente? Cada fase da vida, para mim a fase da vida se reflete muito no cabelo. Eu vejo as minhas fases através do cabelo. Ah, aquela fase eu estava com o cabelo comprido, preto, liso, aquela fase eu estava com o cabelo cacheado, a outra loura, entendeu? Para mim é o cabelo. Porém, talvez o silicone também seja uma fase. Hoje eu não vejo necessidade, eu estou muito feliz do jeito que eu estou, mas a gente não sabe qual vai ser a nossa próxima fase. O importante mesmo é a gente se amar, a gente ter uma autoestima elevada, a se cercar de pessoas que possam agregar para a gente, sabe? Tanto em críticas construtivas e positivas, quanto para exaltar e estimular e levantar a gente, como a Laura fez comigo através do olhar feminino dela. Então, essa é a minha história. Eu espero que ela inspire vocês a serem esse olhar na vida de outras pessoas e se cercarem de pessoas sensíveis, gentis, amorosas, que possam fazer o mesmo por você e a gente criar um mundo muito melhor, né? Transformar a vida de uma forma muito positiva. Se você tem alguma história parecida que você transformou uma vida ou que a sua vida foi transformada por alguém com esse olhar feminino, com esse olhar sensível e generoso, conta a sua história aqui que eu vou adorar ler, tá bom? Eu fico por aqui. Um super beijo e até a próxima! Tchau, tchau!